Item 7, processo 48.500, 29.99, 2015, dígito 10. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à segunda revisão tarifária periódica da Eletrobras Termonuclear SA a vigorar a partir de 31 de dezembro de 2015. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Só um segundo aqui para carregar. Ok. Então, a regulamentação acerca da comercialização da energia proveniente da eletronuclear foi alterada pela Lei nº 12.111, de 2009, e desde janeiro de 2013, o pagamento decorrente da geração da energia das usinas Angra 1 e Angra 2 é rateado entre todas as concessionárias, permissionárias ou autorizadas do Serviço Público da Distribuição de Energia Elétrica do Sistema Interregado Nacional. E a receita decorrente da tarifa calculada é homologada anualmente pela ANEL. O primeiro ciclo da revisão tarifária da eletronuclear ocorreu em 2013 e definiu o valor das recetas fixas para os anos de 2013 a 2015, e a metodologia aplicada foi publicada na Resolução Normativa nº 529, de 2012, definida no submódulo 6.7 do Procedimento de Regulação Tarifária, o PRORET. A nota técnica nº 221, de 2015, da SRM e da SGT, de 15 de outubro de 2015, apresenta a proposta das respectivas superintendências para a metodologia de cálculo da tarifa das centrais geradoras Angra 1 e Angra 2, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2016, e os valores para a tarifa das centrais geradoras Angra 1 e 2 para o ano de 2016. É o relatório. A procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 7 a 9, opinando pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4, parágrafo 3, da Lei nº 9.42796. Então, a fundamentação começa com a análise da metodologia de cálculo das tarifas das centrais geradoras Angra 1 e Angra 2, e em atendimento ao disposto na Lei nº 2.111, a SRM e a SGT propõem a adoção de três mecanismos de alteração das tarifas das centrais geradoras, sendo eles a revisão tarifária periódica, momento em que a tarifa de Angra 1 e Angra 2 é definida, com base na análise da equação do equilíbrio econômico e financeiro das centrais geradoras núcleoelétricas, buscando definir os parâmetros que incentivam a geração de forma eficiente, o reajuste tarifário anual, que tem como finalidade manter o equilíbrio econômico e financeiro da tarifa definido na revisão tarifária por meio da aplicação de regras de reajuste, e a revisão tarifária extraordinária, o mecanismo tarifário a ser aplicado por solicitação da eletro-nuclear, ou por iniciativa da ANEL, buscando restabelecer a equação do equilíbrio econômico e financeiro, frente a evento que afete significativamente, tendo como condições fundamentais e necessárias, a imprevisibilidade do evento, um evento que seja a lei, a vontade e a ação da empresa, e o desequilíbrio significativo como consequência do evento. Basicamente, as três formas de atualização tarifária que a gente usa nos setores regulados da agência. Então, nesse sentido, em 2012, no primeiro processo da revisão tarifária, foi proposto um intervalo de três anos entre as revisões tarifárias, no entanto, por meio da nota técnica número 221, de 15 de outubro de 2015, as áreas técnicas propõem duas alternativas, a manutenção da prioridade de três anos, ou sua nova alteração para cinco anos. Há vantagens e indivantagens em ambas as alternativas que foram apresentadas na nota técnica mencionada, portanto, esse tema deverá ser discutido na audiência pública que se propõe instaurar. Ademais, destaca-se que todos os cálculos aqui propostos pela SRM e SGT foram realizados considerando o prazo vigente de três anos entre as revisões tarifárias, porque esta é a regra atual. Então, de acordo com a nota técnica 221, a receita fixa será composta pelas somas da parcela A e parcela B, novamente, aqui é uma analogia com o que ocorre na distribuição. A parcela A compreende os custos relacionados à atividade de transmissão, aos encargos setoriais e ao custo do combustível nuclear. Quanto aos custos como combustível, foi considerado provisoriamente o valor previsto pela empresa para 2016, até que seja encerrada a fiscalização específica da ANEL sobre os custos realizados nos anos de 2012 a 2014, bem como aqueles realizados no presente ano. Ressalto-se que a aquisição de combustível é considerada monopólio pela INB, que é a indústria nuclear do Brasil, e possui uma parcela de custos, cerca de 35%, associada à moeda estrangeira, dólar e euro. Assim, após a apuração do custo regulatório com a questão de combustíveis, as áreas técnicas propõem uma cesta de índices para sua atualização, nos reajuntos subsequentes ao processo da revisão tarifária. Já a parcela B compreende os custos próprios da atividade de geração sujeitos ao controle ou influência das práticas gerenciais adotadas pela eletronuclear, para a ANGR1 e 2, além dos custos específicos da atividade de geração nucleoelétrica, e foi segregado em fundo de descomuncionamento, que é essa parcela específica, e os demais custos de geração. O fundo de descomuncionamento corresponde à cobertura tarifária dada para a composição de um fundo financeiro necessário para o desmantelamento das centrais de geração após o seu desligamento. Seu valor será calculado pela ANEL, considerando o estudo contendo estimativas de recursos necessários para o descomuncionamento de ANGR1 e ANGR2, realizado pela eletronuclear, conforme regulamentação da Comissão Nacional de Energia Nuclear, a QNEM, a vida útil remanescente estimada das centrais de geração ANGR1 e ANGR2, e regulamentações vigentes da QNEM. A cobertura tarifária concedida anteriormente a data de processamento e também a cobertura tarifária já concedida na data de processamento de revisão, que compõe um saldo já existente no fundo, ou pelo menos um saldo que deveria estar no fundo porque foi dada cobertura tarifária. O custo de geração é obtido pelo valor presente líquido, no período de 3 anos, se a gente alterar esse período para 5, se ajusta esse critério. Então, das despesas da eletronuclear, cooperação manutenção, remuneração de capital e cota de reintegração regulatória, associadas à central de geração ANGR1 e ANGR2, considerando a meta de custos operacionais e as movimentações na base de remuneração, resultante das adições baixas e depreciação. Para tanto, as superintendências propõem os seguintes procedimentos. Primeiro que os custos operacionais sejam definidos como os custos com pessoal, material, serviços de terceiros e outros custos operacionais, que são, por sua natureza, os mais gerenciáveis por parte da empresa e o valor foi definido com base no mínimo histórico dos custos operacionais realizados no período de 2005 a 2014, atualizado à data de dezembro de 2015. Para a definição da base de remuneração regulatória, foi proposta abordagem similar adotada para as concessionárias de distribuição. Os ativos já avaliados e considerados no primeiro ciclo serão blindados, ou seja, não serão reavaliados, e será considerado somente a movimentação patrimonial, que são as baixas e as adições ocorridas no período cumprido entre a data base e dezembro de 2015. A cota de reintregação regulatória corresponde à depreciação e amortização dos investimentos realizados e tem por finalidade de recompor os ativos afetos à prestação do serviço ao longo da sua vida útil. Seu valor depende fundamentalmente da base de remuneração e da taxa média de depreciação nas instalações de ANGRO 1 e ANGRO 2. Os valores definidos na base de remuneração e a taxa de depreciação seriam calculados pela SFF após fiscalização específica. No entanto, para fins da audiência pública, foi mantida a taxa de depreciação do ciclo passado e estimada a base de remuneração preliminar a partir dos dados encaminhados pela eletronuclear. E para a remuneração do capital, no período de 16 a 18, de 3 anos, propõe-se a remuneração equivalente ao O, que é aplicada às instalações de geração de energia elétrica, em regime de cotas, nos termos da Lei nº 12.783, que equivale a 7,16% real ao ano, depois de impostos, inclusive. Finalmente, foram apurados componentes financeiros denominados parcela de ajustes, calculados pela diferença entre a cobertura tarifária mensal concedida no ano de 2015 e os valores mensais pagos. Tarifa da central geradora ANGRO 1 e 2, então, agora o segundo tópico, qual seria o valor proposto na audiência pública para vigir a partir do ano de 2016? Então, considerando essa metodologia proposta na audiência pública e explicada na nota técnica 221, apresenta-se a tabela com o comparativo entre os valores propostos para a abertura da audiência pública e o último reajuste realizado em 2014. Então, se a gente descer na última linha, que é o item 6, a tarifa de 2014, que está vigindo agora em 2015, foi definida no processo de 2014, era de R$ 161,90 por megawatt-hora e o valor proposto seria de R$ 189,28, o que daria uma variação de 16,91%. Os itens da parcela A tiveram avaliação média de 27,26%, sendo que o principal item de custo é um custo do combustível associado ao transporte. Esse é o transporte ou é a transmissão? Então, o custo do combustível está embaixo a 33,24% e o custo da transmissão a 24,48%. São os dois principais itens em termos de variação, sendo que a transmissão tem um peso pequeno, 0,83%, e o combustível tem um peso maior de R$ 4,74. Tem uma variação bastante expressiva no fundo de descomissionamento. Nós fizemos uma reavaliação, basicamente, das regulamentações e normas da QNEM e o valor, então, sai do recolhimento de R$ 9 milhões ao ano para R$ 25 milhões, que representa um aumento de 184%. Mas tem um peso pequeno no impacto final, só de R$ 0,75. A remuneração dos investimentos, considerando o novo A, que tem um impacto de 20,52%, e um peso de 4,63%. São números provisórios, evidentemente, e ainda precisa terminar as fiscalizações da FFF, da SFF, e consolidar os números finais. Então, do exposto, considerando que consta no processo 48.500.00.2999, de 2015, dígito 10, voto pela instalação de audiência pública, mediante intercâmbio documental, no período compreendido entre 22 de outubro a 20 de novembro de 2015, com o objetivo de colher subsídios e informações para aprimoramento da regulamentação do cálculo da tarifa das centrais geradoras ANGRA-1 e ANGRA-2, bem como definir o valor da tarifa para o ano de 2016. É o voto. Em discussão. Bem, aqui, evidentemente, ainda é a abertura da audiência pública, mas é só dois comentários. Primeiro, Diogo, pelo que eu entendi, que você comentou, aqui está o valor de uma base de remuneração estimada, dado que não houve ainda o tempo de fazer a fiscalização e pôr a valor. E temos um prazo curto. Imagino que a área esteja atenta a isso para que a base seja validada em tempo de fechar a audiência pública. Porque aqui me chama a atenção, aí para mim não ficou claro, porque, como você bem descreveu, um dos itens mais impactantes, na verdade, o segundo mais impactante aqui para o percentual que está proposto para a abertura da audiência pública, é a questão da remuneração dos investimentos. Bem, eu não sei aqui, talvez, o Oc é que tenha sido maior responsável pela avaliação, porque a base não deve ter crescido de maneira significativa, porque uma instalação já pronta, então deve ter poucas adições. porque realmente o impacto aqui da remuneração junto com o custo do combustível e mais a parte de OIM são os que é responsável basicamente por 12 pontos percentuais dos 16,91 que está proposto. Eu acho que essa questão da remuneração é importante que a área conclua essa validação da base em tempo de fechar o processo. O Oc, de fato, ele teve uma variação, quando a gente olha ali em porcentagem, ele sobe um pouco no valor mais baixo, de cabeça eu não lembro, para 7,16, mas o valor antigo do Oc era com base em um estudo que levava em conta as centrais eletronucleares no mundo, então era um estudo da época lá, que a gente não conseguiu a atualização dele. E também Angra 1 e Angra 2 não são centrais exatamente modernas, para a gente estar comparando com aquilo. Então, é de fato um ponto bastante crítico, que a audiência pública vai ter que esclarecer, mas aqui o que se propõe é utilizar exatamente o mesmo Oc que se usa para uma hidrelétrica. Talvez não seja o mesmo tipo de empreendimento, mas, do ponto de vista regulatório brasileiro, a gente trata mais ou menos da mesma maneira. Claro que aqui tem uma necessidade da revisão tarifária, mas é uma atividade que também não tem os riscos da comercialização inerentes à geração hidrelétrica e termoelétrica convencional, mas tem todos os mesmos requisitos de confiabilidade, de procedimentos de rede. Então, o que se propõe é, por simplicidade, usar o mesmo critério que a gente usa para as cotas. Eu até, nesse ponto, não tenho dúvida não, acho que é uma evolução importante. Eu só estou dizendo assim, talvez depois isso vai ser melhor detalhado, não ficou claro para mim aqui o que contribui para essa variação tão significativa, o incremento em termos do valor da base do Oc. Imagino que a maior parte seja o Oc, porque a base não deve ser muita... Mas, como é um item importante, é só o reforço que a gente precisa ter a base validada em termos de fazer o processo definitivo. Aqui, pelo que eu me lembro, ela pediu algo em torno de 28, no pleito original. Nós estamos propondo para a abertura da audiência, 16,91. Claro que o resultado final só vamos chegar depois de fechar da audiência e analisar das contribuições. Ok? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por instaurar a audiência pública, mediante intercâmbio documental, no período compreendido entre 22 de outubro e 20 de novembro de 2015, com o objetivo de colher subsídio de informações para aprimoramento da regulamentação do cálculo da tarifa das centrais geradoras ANGRA 1 e 2, bem como do valor da tarifa para o ano de 2016. Próximo item.